Durante quase 40 anos, Amar viveu uma vida feliz com a esposa e três filhos em Damasco, capital da Síria. Mas em 2011, a guerra que tomou conta do lugar mudou os rumos da vida do comerciante. Ele já não podia continuar no país onde nasceu e construiu sua história. A guerra mais forte é quando falta energia, quando falta água, quando você manda a sua criança na escola, você tem que esperar todos os minutos, ele vai e volta ou ele não vai, vai e caiu bomba, agora não vai. Assim como Amar, milhares de outras pessoas deixaram suas casas por causa de guerras, perseguições e outras violações de direitos humanos e começaram uma vida nova no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça, só em 2017 foram quase 34 mil pedidos de refúgio no Brasil. Destes, quase 18 mil foram solicitados por venezuelanos. E foram os imigrantes vindos da Venezuela que fizeram com que o Estado com mais pedidos de reconhecimento de refúgio no ano passado fosse Roraima, com 47% dos pedidos, seguido por São Paulo, com 28% das solicitações. O Brasil é um país acolhedor, recentemente editou a nova lei de migração, tem editado normas a respeito dessa regulamentação e tem reconhecido já essa política migratória brasileira nos organismos internacionais como uma política satisfatória. E quem vem para o país se sente bem recebido. Há quatro anos no Brasil, Amar abriu um restaurante e disse que sentiu o acolhimento do povo brasileiro. A gente recebeu muito bom aqui, brasileiro recebeu muito bom.